E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emmanuel Macedo, seu professor de física. Gente, vamos agora resolver mais uma questão da EAA, Escola Especialista de Aeronáutica. Vamos agora resolver uma questão envolvendo calorimetria, quantidade de calor latente. É a questão 73, uma questão bem tranquila, bem fácil mesmo, talvez a mais fácil da prova. Lembrando que essa prova foi aplicada ano passado, 2020. Então vamos lá. De acordo com o Anuário Nacional de Emissões de Vapores, Combustíveis de Automóveis, em 1989, cada veículo leve emitia 5 gramas de gasolina em forma de vapor por dia. Cada veículo leve, em 1989, emitia 5 gramas por dia de gasolina na forma de vapor para a atmosfera. Os últimos dados de 2012, no Anuário, indicam que cada veículo leve emite apenas 0,15 gramas por dia de gasolina na forma de vapor para a atmosfera. A diminuição na quantidade de combustível emitido para a atmosfera se deve à presença, nos carros atuais, de um dispositivo chamado Canister, que absorve a maior parte dos vapores de gasolina que seriam emitidos para a atmosfera durante a exposição do carro parado ao sol e depois os injeta diretamente na câmara de combustão durante o funcionamento do motor. A quantidade de calor necessária para vaporizar a gasolina que é absorvida pelo canister por dia em joules. Então ele quer que você determine qual é a quantidade de calor necessária para vaporizar a gasolina absorvida pelo canister por dia em joules. Isso, em joules. Então gente, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que em 1989, os carros desse ano, eles emitiam para a atmosfera emitiam para a atmosfera 5 gramas de gasolina por dia na forma de vapor. Então a cada dia se emitia por dia 5 gramas de gasolina por vapor, isso em 1989. Só que em 2012 houve uma redução dessa quantidade de gasolina que está sendo emitida para a atmosfera. Ele fala que em 2012, em 2012, o que é que acontece? É emitido agora 0,15 gramas de gasolina por dia. Então, a cada dia, os carros, no ano de 2012, passaram a emitir uma quantidade de gasolina em forma de vapor bem menor, 0,15 gramas, em comparação ao ano de 1989, que eles emitiam 5 gramas de gasolina em forma de vapor por dia. Então gente, percebam que de 5 gramas para 0,15 gramas houve uma redução drástica, uma redução considerável de quantas gramas de gasolina. Então a gente vai fazer aqui a diferença. 5 gramas menos 0,15 gramas, então temos aqui 4,85 gramas de gasolina em forma de vapor que foram absorvidas. Essa quantidade de gasolina aqui foi absorvida. Absorvida por quem? Aí o texto fala que os carros passaram a ter um dispositivo por nome de canister que absorve a maior parte dos vapores de gasolina. Então o canister é que está absorvendo essa quantidade de gasolina aqui que seria despejada na atmosfera. Então de 89 para 2012, 4,85 gramas de gasolina deixaram de ser emitidas para a atmosfera em forma de vapor devido à presença do canister. E a questão é que você calcule justamente a quantidade de calor necessária para vaporizar a gasolina absorvida pelo canister. Gente, o canister absorve em quanto de gasolina? 4,85 gramas. Se a gente pegasse essa quantidade de gasolina aqui, 4,85 gramas, e passasse ela para a forma de vapor, quanto de calor seria necessário? Então nesse caso, se eu quero calcular a quantidade de calor, eu tenho que usar a fórmula do calor, a quantidade de calor latente, a equação da quantidade de calor latente. Qzão de quantidade de calor igual a massa vezes L. Quem é L? Esse L é o calor latente por unidade de massa. O L é o calor latente por unidade de massa. Ou seja, esse L aqui é o calor latente de vapor. Logo, eu já tenho esse calor latente de vaporização. A questão de eu considerar que o calor latente de vaporização do combustível é igual a 4.000 joules por grama. Então aqui vai ficar. Qzão é a massa que é absorvida pelo canister, que a gente viu que é de 4,85 gramas. O latente de vaporização que é 400 joules por grama. Não é isso? Só confirmar aqui. 400 joules por grama. Vamos cortar grama com grama. Nossa resposta vai ficar em joules. Multiplicando 4,85 vezes 400, eu obtenho esse resultado aqui, 1.940 joules. Essa é a quantidade de calor absorvida pelo canister. A quantidade de calor absorvida, aliás, a quantidade de calor necessária para fazer essas 4,85 gramas de gasolina virar vapor. Então eu teria que fornecer para essa quantidade de massa aí, 1.940 joules. Já vimos ali a resposta, já estava destacada. Aqui em vermelho, deu a letra B, B de bola. Beleza? Essa é a resposta e essa é a resolução da questão 73. Valeu, galera. Até a próxima.